Se cruz a escuta e na vez Tire e molhosa que querê Rapala, pala, 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 vale Rapala, pala, 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 vale Aplicando em sede, sem o que te caiba a mim Cheio do céu, vale Saça, que ele se voltava Caixa, que ele se voltava Atama de reza Ai, vem Se cruz a mangue de reza Que ele se voltava Caixa, que ele se voltava Atama de reza Que ele se voltava Saça, que ele se voltava Aplicando em sede, sem o que te caiba a mim Opa Hargasem e deixem, sem o que te caiba a mim Acabattim Patrons uite Vamos lá, Beira! O que é que é isso? Amor, 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 Amor Amor, 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 Amor Liga nishe a ver a vista a um tababa O eleman que hodga destra terzova Amor, 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 Amor Amor, 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 Amor Amor, Amor, Amor El pecado de sa, de sa, de sa Amém. 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 Amém.